É igual a Larissinha falou, vai dar pra gente puxar lá. Ah, velho, é isso, velho. Valeu, JTR. Tô feliz, tô feliz. Eu adoro essas coisas fora da caixa. Já confundo, velho. Eu confundo o Taurus com o velho por causa do cabelo, mano. Filo da puta. Vai lá, eu não vou te dar PD não, porque eu acho que PD é uma parada de maldade, porra. Não é isso que eu... PD eu acho que é um bagulho muito desleal, mano. Aqui é vida real pra mim, sacou? Fechou, mano. É nóis, rapaziada, brigadinho aí. Valeu, JTR. Valeu, é nóis todos juntos, irmão. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, irmão. Obrigado, irmão, é nóis. Valeu. Por que o Joaquim tá um cachorro ali, mano? Mano, fila da... Chega aí, rapaziada. Que merda. Mano... Primeira... Eu quero que todo mundo aqui... Eu vou passar e perguntar pra um por um. Pra que se um dia sair, passe vergonha. Vamo lá. Vou começar daqui, velho. Isso aí nem precisa, porra. Ah, tá. Você quer do Joaquim. Se um dia você receber uma oportunidade melhor, tu vai sair da roof? Vai vestir a camisa dessa porra? Vai fazer valer a pena? Eu acho que eu fui pro lado, hein. Seja bem-vindo a roof, mano. O Mira, eu tenho certeza. Irmão... Se um dia você receber uma oportunidade melhor, você vai sair da roof? Vai, Dani. Nunca. Vai sair da roof? Não. Vai fazer teu nome e vai ficar aqui nessa porra? Com certeza. Então seja bem-vindo a roof. É isso. Eu não gostei de ser por lado. Eu queria ser bonitinho igual os caras. Ô, Tiff. Eu sei que eu tenho uma dúvida também, viu, mano. Que você... Sei lá, velho. Chefe é mais randol do que todo mundo aqui, chefe. Tá. Ô, Tiff. Se um dia você receber uma oportunidade melhor, tu vai sair da roof? Calma aí. Só um minutinho. Eu não quero ir. Cara, é... Não vou sair em russo, cara. Hum... Entendi. Pode ficar com a coisa que eu vou vestir a camisa se for pra... Comer o cu do toduro ou como, velho. Aí eu também... Você tem que comer o cu do toduro. Dizem que cut, cara. Mas sério, sério mesmo, chefe. Eu vou vestir, não vou sair. E vamos nessa por causa que é uma coisa que eu... Então eu posso investir o meu tempo, o meu talento e tudo que eu tenho pra você? É, eu tava falando... O toduro tá de prova. Tava falando com ele hoje exatamente o que tu veio falar. Eu não sei se ele falou contigo. Eu acho que não, porque ele é zero foco, ele não entendeu nada que eu falei. Mas literalmente eu falei com ele hoje sobre exatamente isso que você acabou de falar. É que porque eu tô cansado de falsidade e hipocrisia, tá ligado? Eu tô cansado de... Não tô falando que os moleque é falso nem nada. Mas eu tô cansado de ver essa cidade tipo... Mano, é um círculo, tá ligado? Tipo, sempre começa no mesmo lugar e termina no... Enfim, eu tô aqui pra quebrar esse círculo. Não tô falando de IPVP nem nada disso, tá? Nem disso aqui. Falando que... Falando a cidade em geral. Não tô falando disso aqui que aconteceu aqui agora, sacou? Existem pessoas que... Exato. O toduro vai tomar no cu. Drizzy? Ah, você eu já perguntei. Já, já. Tá com nós mesmo? É ruf ruf pra caralho? Vai vestir a camisa? Vai vestir a camisa. Bate ela aqui, ó. Tô te pergun... Ah, eu tô te perguntando em voz alta. Pra que se um dia cê sair, cê tomar hate. Vai sair, não, vou sair, não. Vai sair, Edith. Eu nunca saio. Vai sair primeiro, mano. Vai sair primeiro. Tu vai ser um... Já limpa, já. Exato. Por isso que eu tô perguntando em voz alta. Tava lá em primeiro. Ô, Sid. Tweetei o... Vou te fazer uma pergunta. Se a Coreia te chamar, cê vai... Que Coreia? Tô zoando. Laricinha. Não, Pitbullzinha é aqui pra caralho. Mãe. Oi, filho. Obrigado, amor. Oxi. De nada, amor. De nada, amor. Que isso? Dá um beijinho, dá um beijão. Mua. Menininho, papai. Que menininho, papai. Bate pra mim. Obrigado, amor. Então, mano... Quer um café com leite? Quer? Quem? Que menininho quer um café com leite? Mãe, mãe. Eu vou te dizer assim, pô. Mãe. Oi. Obrigado, amor. O que é isso, velho? Ô, Joaquim, cê tava aqui na frente, volta pra cá, Joaquim. Mano, então, eu tenho que pedir PD, velho. Oi, Joaquim. Cê vai pra Coreia. Graças a Deus, velho. Tá aguentando mais, Joaquim, velho. Cês acham porque que eu tomei sumido esses dias, pô? Cara, se o Joaquim tomar... O Joaquim tomar PD... Tá andando em valor, não. Tá andando em valor, não. Tá andando, não. Mano, o Joaquim com aquela música do Toguro lá, mano, já não tô aguentando mais. Que mentira! Ô, na moral mesmo, na moral mesmo, na moral mesmo. Se o Joaquim pedir PD, eu pago dois cigarros pro cara que tá preso junto com ele e mando matar. Oi, Jo. É sério, mano. Se eu pedir PD, vai buscar aquela cadeira de rodas dele, irmão. Tapa ainda, tá? Tô zoando, mano. Vou pedir não. Pra que isso, mano? Pô, já tava estourando champanhe. Caralho. Caralho. Tá mandado a mulher aqui pra tomar o pedido. Ó, escuta, escuta. Pera aí, rapidão. Antes de eu falar com a minha mãe. O resto da rapaziada ainda vai sair. Tá ligado? É... Eu sei ainda que tem uns moleques que vieram junto pra cá e falaram também que quando saíam, iam sair junto. Então, a gente sabe que vai... É... A gente vai ficar sem essa galera. E, mano, tá tudo certo. É igual eu falei pra eles. Não é nosso foco mais. A gente vai focar em outras coisas. Inclusive, é... Eu acredito que no início não vai dar certo. Mano, a gente vai viver um tempo que não vai ser fácil. Exato. Tomar tiro pra caralho de polícia. Exato. Eu já tava vivendo. Ah, mas eu já tô vivendo. Eu já tava vivendo. Tá de novo. Eu tava conseguindo dar um tiro ontem. Mas escuta. Escuta. Mas escuta. De verdade. Não vai ser fácil. A gente vai perder vários players. Eu já tava vivendo. Várias pessoas que estavam aqui. Não. Escuta novamente. Falando pra vocês em voz alta. Não vai ser fácil. A jornada que a gente vai trilhar agora... Pra começar... Tá vendo esse negócio de família que vocês tão vendo aí? Uhum. Esquece essa porra. Tá ligado? Esquece tudo isso aí. Pode deletar. Eu só não vou... Porque eu sei que tem... Um daqui que fica 12 horas e gosta de ficar fazendo essa porra. Mas pode fazer pro hobby. Mas não é nosso foco. Não precisa de produto. Tá? Porque a gente vai... Enfim. Confia em mim, mano. Só isso que eu falo. Daqui pra frente, mano... Caralho, eu tô hypada. Vai ser diferente pra caralho. Mas eu preciso que primeiro... O Toduro, tu vai olhar pra mim aí quem vai ser o resto da rapaziada que vai sair. Tá ligado? Pra gente poder ver aí o tamanho da perga. Mas o que eu falei pra vocês, mano... É real. Tipo... Eu só tô cansado disso, mano. Das coisas serem um ciclo e que... No final... Tudo dá no mesmo lugar. Na mesma coisa. Então... Mano... Se for pra errar, mano... Pelo menos eu erro tentando seguir meu coração e fazer uma coisa diferente. Ah, gente. A luz da primeira cidade tá uma merda. Então... Daqui pra frente vai ser isso. Rufa e rufa pra caralho, mano. Ô, você merece pica demais. Ô... Entendi, mano. Ô, chefe, tem que ter que... É... Eu quero ver se você vai manter aquilo, mano. Senão você vai ter que ir em todas as facas igual eu fiz, velho. Manter aquilo o quê? Aquilo que você falou que... Que era pra falar que você não tava mais na rufa e rufa. Nós falamos em todas as facas que você pediu. Agora você vai... Escuta. O foco é invadir a favela da França. Já falei pra você. Esse é o foco. Já se prepara, mano. Uai. Que porra. Mais uma vez. Dá nada. E outra coisa também, mano. Vocês tem que brindar também. Tipo, a... Igual o CJ falou. Vocês tem que brindar a mente de vocês. Tá ligado? Não é questão de ser fácil ou difícil aqui dentro. Porque, mano, vocês sabem que é sofrimento pra caralho, tá ligado? Não vai ter o que falar. Brinda a mente, mano. Porque só confia nele que vai dar tudo certo, tá ligado? Brindou a mente, confiou no cara. Depois você só vai ver os elogios aí. Mano, mas é o que eu te falei. É a segunda vez na história que eu tô seguindo pelo lado contrário da maré. A primeira vez. 2020. Free Fire no topo. Eu fui o único que acreditei nessa porra aqui. O único. O único, tá? Pra vocês que não sabem, eu sou pioneiro do mundo do Free Fire aqui. Eu fui o único. A maré tava toda pra lá. Eu mudei pra cá. E hoje, graças a Deus, garanti uma vida totalmente diferente. Fazendo aquilo que eu gosto, porque eu amava isso aqui. Sacou? E, novamente, eu me sinto no mesmo local. Vendo o que tá dando certo. E mudei a minha cabeça pra tentar seguir a maré ao contrário. Mas, irmão, a parada é o seguinte. Eu prometo pra vocês. Mano, daqui pra frente, vocês vão perceber que tudo vai dar errado, mano. Sendo sincero, com essa decisão que vocês tomaram, mano, tudo vai dar errado. Tipo assim, vocês vão ver a galera indo embora, tá ligado? Todo mundo que gosta de vocês, mano, indo embora. Sabe? Eles vão caçar aquilo que eles querem. Sabe aquele... aquela parada de... Né, Lucia? Vai, quanto tempo uma ação dura? Vamos botar uma hora, vai. Uma hora, duas horas. Dura mais? É, depende da... Não, só pra suponhar. Não, suponhamos. 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 Suponhentamos. Suponhentar o quê? A gente vai largar a mão dessa parada pra criar uma parada muito mais foda. Mas vai demorar, mano. Tá ligado? Não vai ser fácil. A gente vai ver... Eu tô falando pra vocês o que vai acontecer quando se nada contra a maré. Partiu, Deluxe 2.0? Aqui, Deluxe, o quê, moleque? Vai tomar no seu cu. É... Primeira coisa que eu vou falar pra vocês... Não, eu vou guardar as novidades tudo pra amanhã, mano. Tudo. Tudo, tudo, tudo pra amanhã. Por quê? Fala só, eu vou mostrar primeiro aí. Não, porque eu tenho que enviar o dano, mano. Porque... Vamos supor... Eu tô sendo sincero, mano. Eu gostei que os moleques foram sinceros na pureza deles e falaram... Pô, mano, se eu recebesse uma oportunidade melhor, eu ia pra outro lugar. Sabe por quê que eu gostei, mano? Porque... Vamos supor que daqui seis meses que dure a Ruf aí até acabar a season... Eu investi seis meses no moleque, no conteúdo, ni tudo, sabe? Ni tudo, ni tudo. Pra simplesmente depois ele ir embora, mano. Sacou? E o quê que leva? Só a gratidão em bons momentos. E a saudade. Sacou? Porque, mano, querendo ou não, a gente acaba pegando a vocês, mano. Tá ligado? Pô, vou ser sincero aqui, mano. É que o Drizzy não fala muito. Mas o... O Hermano é um cara que eu gosto dele pra caralho, mano. Tipo... Tá ligado? O velho... O... O velho aqui, mano. Calado desse jeito aqui, ó. Parece um ET de vagina, ó. Eu falo, eu falo. Eu achei que ele ia embora também, mas ficou, tá ligado? Mano, eu já tô te falando pra vocês as coisas que vão acontecer, mano. Vocês vão ver a galera indo embora. Isso vai acontecer. O primeiro mês que a gente vai fazer as paradas e tal. Mano, o meu foco não é mais aquilo que tá na cidade. Fechou? Certo. Ô, Miro, pode abaixar a mão que eu não vou te perguntar se tem alguma dúvida, não. Ah. Eu ia perguntar se você vai fazer o contrato vitalício com a gente. Oi, Bruno. Que contrato vitalício? E você? E você? E você? E você? E você? E aí? E aí? Mano, o negócio é o seguinte. A gente não vai embora. Eu tô com uma oportunidade bem maior, tá ligado? Você vai chamar mais de novo. Olha, deixa o Joaquim falar, irmão. O Joaquim tá com uma oportunidade melhor do que a nossa. É bem melhor aí, tá ligado? Me ofereceram muito. Me ofereceram LED pra me colocar na minha cadeira de rodas lá na Coreia, lá. Uma JBL. Uma JBL. Uma JBL. Uma ski do Naruto e pá, entendeu? Tô meio interessado, mano. Tava reclamando do Kakashi até agora, cara. Ele vai mostrar uma televisão de plasma pra assistir a Copa na cadeira de rodas. Exatamente. Tomara que o Kakashi esteja por aí. Só escutando os caras que ele tá falando aqui. Caralho, isso aí me chamou os olhos, viu? Ô, se liga. Já me chamaram a atenção aqui no WhatsApp. É, pra gente não ter essa conversa assim, aqui, tá? Que meio que a gente saiu fora dos padrões normais aí. A gente falou algumas coisinhas que não podia. Mas a gente precisa ter essa conversa ainda, mano. Vamos que todo mundo... No XFoda-se. No XFoda-se. Vamos pro XFoda-se. Só pra gente ter essa conversa e a gente... Pra me explicar como é que vai ser. Só pra não ficar feião falar aqui na cidade. Não, pera. XFoda-se é o quê mesmo? É o Meiruho, mano. XFoda-se é o quê mesmo? XFoda-se. Mano, já mata, já mata. Já mata, já mata. Já mata, já. Pula da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.